Dia 17 de novembro comemoramos o dia de Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel da Hungria e da Turinja era filha de André II da Hungria e da rainha Gertrudes de Andê Xismeira, descendente da família dos condes de Andê Xismeira. Do lado materno, era sobrinha de Santa Ediviges, tia das santas Cunegundes, Kinga e Margarida da Hungria, e tia avó de Santa Isabel de Portugal. Do lado paterno, prima de Santa Inês da Boêmia. Casara-se com o Duque Luiz da Turinja, filho do Langrave e irmão I de Sofia da Bavária, soberano de um dos feudos mais ricos do Sacro Império Romano Germânico. O noivado foi realizado no castelo de Varturbe, em Inzenas, capital do Ducado da Turinja. Isabel tinha apenas 4 anos e Luiz 11. Os dois príncipes tiveram 3 filhos e, realmente, apaixonaram-se e viveram uma grande e intensa história de amor. Tinham um matrimônio exemplar, que atraiu sobre Isabel os ciúmes de sua sogra, a Duquesa Sofia, e de mais parentes do esposo. Santa Isabel era uma rainha solidária. Foi fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total. Contudo, foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, Corado de Marburgo, que a aconselhou a viver as virtudes do seu estado. Conta-se que, certa vez, quando levava algumas provisões para os pobres nas dobras de seu manto, encontrou-se com seu marido, que voltava da caça. Espantado por vê-la curvada ao peso de sua carga, ele abriu o manto que ela apertava contra o corpo e nada mais achou do que belas rosas vermelhas e brancas, embora não fosse época de flores. Dizendo-lhe que prosseguisse seu caminho, apanhou uma das rosas, que guardou pelo resto de sua vida. Em outra situação, avisado pela mãe de que a esposa havia acolhido um leproso sobre o próprio leito, Luís IV correu para lá, mas os olhos de sua alma se abriram, e ele contemplou uma imagem de Cristo crucificado. Luís IV apoiava e auxiliava a amada esposa em suas grandes obras de caridade. Porém, tamanha prodigalidade para com os pobres irritava os seus cunhados, os príncipes Henrique e Conrado da Turíngia. Ao partir para as cruzadas acompanhando o imperador Frederico II Luís IV faleceu de peste em Otranto, o que causou enorme dor em Santa Isabel, que receberá a notícia da morte em outubro, após o nascimento da terceira filha, Gertrudes. Esta dor, entretanto, foi ainda crescida de maiores agruras quando seus cunhados, livres do temor que nutriam pelo irmão mais velho, expulsaram-na do castelo com seus filhos em pleno inverno, sem dinheiro e sem mantimentos, e ainda proibindo o povo de agasalhá-la e a seus filhos. Resgatada mais tarde por sua tia Matilda, abadeça do convento cisterciense de Kitzingen, Isabel preferiu confiar a seus parentes a educação dos três filhos, hermano, Sofia e Gertrudes, e quis tomar o hábito da Ordem Terceira de São Francisco, junto de suas duas fiéis damas de companhia, Júteis e Entrudes. Seu confessor e mestre, algum tempo depois, juntamente com os cavaleiros que tinham acompanhado o duque da Turinja à Cruzada, corajosamente enfrentaram os príncipes, irmãos do duque falecido, e exortaram-lhes a crueldade praticada contra a viúva de seu próprio irmão e contra seus sobrinhos. Os príncipes não resistiram às palavras dos cavaleiros e pediram perdão à Santa Isabel e a restauraram em seus bens e propriedades. Mestre Conrado de Marburgo a orientou numa vida de renúncia, não sem ele mesmo impor-lhe uma rígida e sufocante disciplina que precisou da intervenção dos amigos para ser abrandada. Ela usou parte de sua fortuna para construir um hospital em honra a São Francisco de Assis, em Marburgo. Nesta época de sua vida, a Santidade de Isabel manifestou-se de forma extraordinária, e seu nome tornou-se famoso em todas as montanhas da Alemanha. Dizia-se que São João Batista vinha lhe trazer pessoalmente a comunhão e que inúmeras vezes ela foi visitada pelo próprio Jesus Cristo e pela Virgem Maria, que a consolavam em seus sofrimentos. Uma de suas amigas depois no processo de canonização que surpreendeu várias vezes a Santa Elevada no ar a mais de um metro do chão, enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento absorta em êxtase contemplativo. Perguntada certa vez sobre que fim queria dar à herança que lhe pertencia, disse, Minha herança é Jesus Cristo. Em Marburgo, prestou assistência direta aos pobres e doentes, onde veio a falecer poucos anos depois, em 1231, com apenas 24 anos. Foi sepultada com grandes honras. Na Alemanha, também seu marido Luís IV e sua filha Gertrude são orados como santos. Foi canonizada pelo Papa Gregório IX em 1235. Por ocasião do sétimo centenário do seu nascimento, 20 de novembro de 2007, a cidade do Vaticano fez uma emissão extraordinária de selo comemorativo do evento com 300 mil séries completas, com 10 selos por folha. É padroeira da Ordem Franciscana Secular. Dela disse o cardeal Ratzinger, arcebispo de Munique, Papa Bento XVI, o que fez foi realmente viver com os pobres. Desempenhava pessoalmente os serviços mais elementares do cuidado com os doentes, lavava-os, ajudava-os precisamente nas suas necessidades mais básicas, vestia-os, tecia-lhes roupas, compartilhava a sua vida e o seu destino e, nos últimos anos, teve de sustentar-se apenas com o trabalho das suas próprias mãos. Deus era real para ela. Aceitou-o como realidade e, por isso, lhe dedicava uma parte do seu tempo, permitia que ele e sua presença lhe custassem alguma coisa. E como tinha descoberto realmente a Deus, e Cristo não era para ela uma figura distante, mas o Senhor e o irmão da sua vida, encontrou, a partir de Deus, o ser humano, imagem de Deus. Essa é também a razão por que Kizipode levar aos homens a justiça e o amor divinos. Só quem encontra a Deus pode também ser autenticamente humano. Neste dia 17 de novembro, Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.